Jogador sonhador. Episódio 55. Desejos de validação. Jogador sonhador procura colaboradores para criação de espaço imaginário partilhado. Olá, bem-vindos ao Jogador Sonhador. Um programa de rádio que não é bem rádio sobre jogos fabulosos que não são bem jogos. Um podcast sobre RPGs. O meu nome é Ricardo Tavares e neste episódio 55, apesar de ser perigoso generalizar, acho que todos nós gostamos de nos sentirmos validados, mesmo quando jogamos RPGs e temos toda a liberdade para ir atrás de qualquer ideia. Vou falar de como estes desejos de validação nos condicionam e sugerir que valorizemos mais a nossa criatividade. Mas, antes disso... Um momento de silêncio dedicado aos jogadores sonhadores que o vão preencher num próximo episódio. Preencham este silêncio enviando o vosso e-mail para o endereço jogadorsonhador.gmail.com Enviem os vossos comentários, as vossas perguntas, as vossas ideias, escrevam-no no vosso e-mail ou gravem mesmo num fecheiro áudio que enviem em anexo para ser tocado aqui num próximo Jogador Sonhador. Em fevereiro, por ocasião do Carnaval, tivemos uma festa criativa de duas semanas. É o concurso Faça Você Mesmo, edição de 2012, organizado, como habitualmente, pela Secular Games. Podem, por isso, saber tudo acerca deste concurso, indo até ao site secular-games.com. Neste momento, o concurso, o evento, está numa fase de seleção das várias participações. Dos 27 RPGs que foram submetidos, 12 já foram excluídos, tendo em conta os critérios que este ano a Secular Games propôs. Este ano, o evento está mais exigente. De 8 temas propostos pela Secular Games, cada autor necessitou de escolher 4 e, a partir deles, formar o conceito do seu jogo. E, com base nesse conceito, manter uma afinidade entre esses temas e as regras e a ambientação do seu jogo. Tendo em conta isso, 12 RPGs já foram excluídos. Agora, dos 15 que restam, não só serão avaliados pela Secular Games, mas também por um conjunto de juízes convidados, entre os quais eu me encontro, e julgo que, em Abril, teremos classificados todos eles, não só com uma nota, obtecendo aos critérios propostos pela Secular Games, mas também com um conjunto de sugestões, de ideias, de opiniões, sobre cada RPG destes 15 que cada juiz convidado leu e comentou, para tentar ajudar todos esses autores a melhorarem o seu jogo. Dentre estes todos, eles estão de parabéns. Estão de parabéns todos aqueles que já fazeram parte desta iniciativa, e, em especial, aquele que ganhar, pois este ano será, sem dúvida, merecedor dessa vitória, tendo em conta estes critérios bastante difíceis e mais exigentes do que é habitual. Está também de parabéns, naturalmente, a Secular Games por esta excelente iniciativa. Agora, em Março e em Abril, estão em grande os encontros mensais de roleplayers, aqui no Porto e em Lisboa. Tivemos, no princípio de Março, o Vampire Weekend, para festejar a edição de celebração de 20 anos de Vampire the Masquerade, e também vai haver esse mesmo evento, agora em Abril, a 14 de Abril, em Lisboa. Entretanto, também, quer em Lisboa, quer no Porto, estamos a festejar um ano, no caso de Lisboa, e dois anos, no caso do Porto, de encontros mensais. Por isso, acompanhem todos estes eventos no site abrojogo.com, e se, por acaso, na vossa cidade, têm a sorte de terem este tipo de eventos, participem neles, voluntariem-se, ajudem. Se não têm, então tomem a iniciativa, falem com os vossos amigos, escolham um local público e comecem a organizar-se, seja bimensal, mensal, tanto faz, levem ao público o vosso gosto pelos RPGs, seja onde for. Quando expomos os nossos gostos e as nossas ideias aos outros, é normal queremos uma garantia de que temos razão. E como nos sentimos desconfortáveis quando as nossas preferências ou criatividade são postas em causa, desejamos ter algo exterior a nós que valide as nossas propostas, algo que apague as nossas dúvidas com um rápido sim ou não, para nós sabermos se vale a pena seguirmos estes nossos impulsos criativos. Para encontrar, então, estes desejos de validação, eu vou começar o mais longe possível das nossas mesas de jogo e daí aproximar-me até quando começamos, de facto, a jogar. Para começar, vamos então supor que eu não tenho até quaisquer perspetivas de jogar, mas eu tenho o meu RPG favorito. Eu não costumo ler nem comprar RPGs, mas já tenho um grande investimento feito neste meu RPG, talvez em tempo, talvez em dinheiro, e estes casos são muito fáceis de encontrar na internet, e eu tenho uma certa preocupação, que revela um desejo de validação, de que a editora que publique este meu RPG favorito, apesar de eu, neste momento, até nem estar a pensar julgar-lo, continuar a publicá-lo. E eu sinto-me, de certa forma, desiludido, ou mesmo traído, ou podemos mesmo dizer invalidado, quando essa editora parte para uma nova edição, que seja até bastante diferente daquela que é o meu RPG favorito. Não estamos aqui a falar de Collab Cthulhu, que já vai na sexta edição, e que são todas praticamente iguais, mas sim quase das guerras de edições, que acontecem sempre, por exemplo, que há o anúncio de uma nova versão de Dungeons & Dragons. Quer dizer que os da edição atual ficam zangados por haver agora uma nova, e os anterior à edição atual ficam satisfeitos, porque a edição atual já está a ser posta de parte, quando nem sequer estamos a jogar. E quando as nossas próprias preferências, e as razões pelas quais gostamos deste RPG, são supostamente postas em causa, será que nós, de facto, gostamos deste RPG por aquilo que ele é? Ou será que é mesmo uma questão só do tempo e do dinheiro que já investimos? Não que este RPG seja propriamente algo que nos desperte grande paixão, e se calhar é por isso que não estamos a jogá-lo neste momento, verdadeiramente, mas talvez tenha sido o primeiro RPG, que nós começamos e nos habituamos, e não queremos aprender outro, e agora estamos a sentir-nos postos de parte. E esta é uma forma de revelar como há uma preocupação em nos sentimos validados, ignorando, se calhar, o verdadeiro valor daquilo que estamos a jogar, e preocupando-nos com os motivos e os critérios que não têm a ver com o nosso ponto de vista, mas sim com o de uma editora que certamente quer maximizar os seus lucros. Vamos supor agora que eu até tenho perspetivas de vir a jogar, ou porque estou, de facto, entre sessões de jogo, ou entre campanhas, ou porque estou a tentar convencer alguém, ou a ser convencido a jogar algum RPG, e aqui há também um desejo de validação que é satisfeito pelas editoras através do seu maior ou menor marketing, da imagem, da marca, da sensação que transmitem aos seus potenciais clientes, um pouco quase como se fosse um espaço imaginário partilhado, mas que em vez de ser aquele que é criado por nós quando estamos a jogar, é um que é criado unicamente pela editora para envolver os seus potenciais clientes numa ambientação que parece que quem joga isto é melhor, é cool, tem uma determinada prestígio, uma certa reputação, a pessoa poder dizer que comprou este livro, ou que está a jogar esta campanha, diz algo assim, o que é que eu jogar este RPG, diz acerca de mim, o que é que eu ter encontrado esta personagem oficial do mundo, desta ambientação, e aquilo que eu fiz nessa altura, diz acerca de mim. É quase como se valesse mais aquilo que eu posso dizer, conversar na internet, ou com os amigos, sobre aquilo que eu joguei, envolvido nesta mística, criada à volta deste RPG, do que propriamente a sessão em si, de facto que eu joguei, eu posso até nem gostar propriamente muito daquilo que estou a fazer lá, mas eu gosto sim de poder dizer, ah, eu joguei aquela campanha já muito antiga, aquele clássico que é muito perigoso, ou que é muito fixo, ou que é muito complicado, ou que envolve aquela personagem muito famosa, que eu fiz isto e fiz aquilo, e poder dizer que fiz, poder dizer que comprei, e tentar, no fundo, envolver-me nesta marca, marca que é promovida pelas editoras, como uma forma também de controlarem, de fornecerem uma satisfação, correspondendo a este também, que é um desejo de validação, que acaba por não ter nada a ver com aquilo que de facto estamos a jogar. Se os RPGs são uma conversa que à partida segue certas regras, para que todos possam participar nela, e colaborarem para criar uma história, até que ponto precisamos de alguém, que valide o contributo, desta ou daquela pessoa? Muitas vezes sentimos essa necessidade, porque esta colaboração pode ser difícil, por um lado promovemos as nossas próprias ideias, por outro tentamos compreender as ideias dos outros, e chegamos a um compromisso através das regras. Isto requer não só confiança em nós próprios e nos outros, como também estamos dispostos a nunca termos tudo conforme queremos, sem deixarmos de ser responsáveis pelo consenso a que chegamos durante a ação de jogo. Assim, sendo atentador, entregámos esta responsabilidade a uma só pessoa, que filtre o conteúdo criado por cada participante, alguém que seja o grande validador do grupo, e diga que sim ou que não a tudo. Isto tende a ser injusto, porque por um lado reconhecemos que todos nós desejamos ser assim validados, mas por outro, negamos esse desejo ao grande validador para que ele faça isso por nós. Quem é que valida o grande validador? O mais provável é que seja fora da sessão de jogo que esta pessoa receba alguma validação, talvez quando coloca resumos da sua campanha na internet, ou então quando todo o seu grupo confirma que sim, que vai aparecer na próxima sessão. Na maior parte dos casos, a figura do grande validador coincide com o papel do mestre de jogo, mas é possível ser um jogador a assumir esta função, nomeadamente quando ele é a única pessoa no grupo que conhece as regras ou a ambientação. Aliás, pode até acontecer o contrário e ser uma pessoa que vê o resto do grupo como uma espécie de comitê validador, nomeadamente se for um mestre de jogo iniciante que esteja a aprender com os jogadores. Seja com quem for, quanto menos responsável cada participante se sentir sobre a sessão e quanto menos valer cada ideia em combinação com outras, mais o grande validador carrega nos ombros a diversão de todos e mais as suas ideias valem isoladamente. Este desejo de sermos validados por alguém com quem estamos a jogar revela-se, por exemplo, quando nos dizem que num RPG nós podemos fazer tudo aquilo que quisermos e nós naturalmente não acreditamos nisso. Talvez então a nossa personagem queira, por exemplo, mostrar o rabo ao rei quando este lhe concede uma audiência. Nessa altura, esperamos que alguém nos diga que não, pois todos nós temos momentos em que só queremos saber qual é a linha que temos de seguir, qual é o limite até onde podemos ir. Curiosamente, e apesar de ser difícil de acreditar, nós não estamos a brincar quando dizemos que não há nada que não se possa fazer num RPG. Inclusivamente, é possível a alguém estragar a história que queria tanto criar e prejudicar o divertimento de todos na sessão. No outro extremo, há também pessoas que não fazem nada a menos que alguém lhes diga o que é que podem fazer. Este é um outro lado da mesma moeda, do mesmo desejo de validação. É, por exemplo, o jogador que, em vez de descrever pelas suas próprias palavras como é que a sua personagem age, ele procura essas palavras na sua ficha da personagem e pergunta, por exemplo, posso fazer um listen? Ou, posso rolar athletics? Quer num extremo, quer no outro. Ambas as pessoas querem ter um grande validador, alguém que lhes segure na corda que tanto gostam de esticar, ou na mão para as levar até onde é suposto irem. Seja como for, são variados desejos de validação que restringem o potencial criativo das nossas sessões, não nos deixando conversar verdadeiramente. Algo que é essencial para qualquer RPG ser mais do que uma só pessoa a contar uma história. Finalmente, vamos pressupor que estamos de facto a julgar e a conversar quando as nossas ideias podem ser postas em causa, é tentador vesti-las num manto de objetividade, usando algum critério exterior a nós, contra o qual os outros tenham dificuldade em argumentar. Um dos critérios mais populares, que até se pode voltar contra nós, é o daquilo que faz sentido. É a defesa do realismo, ou pelo menos da máxima semelhança com um mundo qualquer, que temos de tentar recriar durante o jogo. Este desejo de validação é convincente, mas também é perigoso, pois pode levar-nos a suprimir ideias interessantes, ou simplesmente divertidas, só porque elas supostamente não fazem sentido para esta realidade. Pior ainda, podemos nos sentir forçados a julgar seguindo determinadas consequências só porque acharmos evidente que este é o único modo da nossa história fazer sentido. Isto pode chegar até a um ponto em que não nos divertimos a julgar uma sessão, mas pelo menos ficamos satisfeitos por termos feito aquilo que tinha de ser feito. Para evitar estes problemas, há pessoas que usam uma versão mais restrita deste critério de validação, invocando aquilo que faz sentido para as suas personagens, como uma justificação inquestionável de todo o seu comportamento. Isto é, por exemplo, a minha personagem faz isto porque é o que faz sentido para ela e se só eu é que posso saber o que é que isso é. Ou então, a minha personagem nunca faria isso porque para ela isso não faz sentido e se só eu é que estou a jogar com ela. Este síndrome da minha personagem é um sintoma de um desejo de validação que tanto pode ser sentido por alguém que quer fazer tudo o que lhe apetecer mesmo que à custa do divertimento dos outros, sem lhes dar hipótese de debater o comportamento da sua personagem, como também pode ser sentido por alguém que não sabe o que é que há de fazer com a sua personagem e então procura uns limites entre os quais se possa encaixar mesmo que isso prejudique o seu divertimento com a personagem. Outro critério de validação bastante mais subtil é o de usar o jogo para este dizer que sim ou que não às nossas ideias. Este é um desejo de validação que vem da dificuldade que temos em usar a nossa imaginação para concretizar as nossas ideias na nossa mente sem precisarmos de a jogar. Esta é a razão pela qual certas pessoas só aceitam jogar, por exemplo, como um vampiro ou como um nobre se primeiro começarem como seres humanos ou como cavaleiros e depois ao longo do jogo se este lhes correr bem chegarem a ser um vampiro ou um nobre e sentirem-se validados com uma ideia que inicialmente lhes parecia inimaginável. O problema é naturalmente quando o jogo lhes corre mal e acaba por ir num sentido contrário àquele que elas verdadeiramente queriam. Este desejo de validação é também a razão pela qual muitas campanhas seguem sempre o mesmo ritmo cronológico sem poderem saltar para a frente alguns meses ou alguns anos justamente porque o grupo pensa que está a fazer batota se imaginar como as personagens serão no futuro sem julgarem o que lhes está a acontecer. Já agora uma versão muito mais simples e despreocupada deste critério de validação é o de simplesmente rolar um dado para decidir o que fazer. Um jogador pode até nunca chegar a interpretar uma personagem basta para isso conduzi-la até a um ponto onde tenha de fazer qualquer escolha e aí avançar aleatoriamente rolando um dado. Este é um bom exemplo de como a validação das nossas ideias acaba por ser um parente pobre da sua valorização. Resumindo então nós podemos desejar ser validados pelas editoras de RPGs por aquilo que publicam ou pela reputação que nos conferem pelas pessoas com quem jogamos por brincarmos com os limites que nos colocam ou por queremos ser guiados por elas mas também podemos procurar validação no fazer sentido dos mundos ou das personagens que recriamos nas nossas sessões e até pela aleatoriedade do rolar de um dado podemos validar ou invalidar esta opção ou aquela ideia. Em todos estes casos contentarmos nos com um mero sim ou não é ficar só à superfície do nosso potencial criativo além de que o sermos ou não validados confunde aquilo que são as nossas ideias com aquilo que nós queremos e aquilo que nós somos. Por trás de uma ideia invalidada pode estar uma razão muito válida que merecia ser revelada. Por exemplo se perguntarmos ao jogador cuja personagem quer mostrar o rabo ao rei quando este lhe concede uma audiência qual é o propósito por trás dessa atitude podemos ficar a saber que este é um jovem nobre que quer abandonar a sua vida na corte e partir em busca de aventura mas que o seu pai nunca permitiria tal coisa e por isso ele age assim para que o rei o expulse da cidade. Pode também haver alguma razão que talvez este jogador não queira propriamente revelar ao seu grupo como por exemplo ele estar aborrecido porque há várias sessões que nunca tem uma oportunidade de fazer nada com a sua personagem e agora só está a fazer isto para ter atenção e influência imediata na história. Por isso os RPGs como em qualquer boa conversa não são feitos só de frases declarativas pontuadas por um sim ou um não são feitos também de perguntas abertas e questionar porquê permite-nos evitar confusões e desentendimentos. Se um grupo de jogo souber claramente o que é que um dos seus participantes quer todos podem dar ideias para atingir esse propósito em vez de só dizerem que sim ou que não a uma ideia que ele sugeriu sem terem qualquer noção da intenção que está por trás dela. Se não concordarem com essa intenção poderão discutir-la abertamente sem terem de usar o jogo como uma espécie de linguagem cifrada por trás da qual se escondem razões que só podem ser adivinhadas. Separando o contributo criativo de alguém dos seus propósitos e da sua pessoa podemos preocupar-nos em valorizar as ideias de todos acrescentando alargando ou alterando o seu conteúdo em vez de só autorizar-lo ou bloquear-lo. Melhor do que validar é valorizar a nossa imaginação criatividade e iniciativa é acreditar-nos que podemos melhorar as ideias uns dos outros e juntos criarmos algo que ultrapassa a mera soma dos contributos de cada um. Em vez de sim ponto final experimentem dizer sim e ainda ou sim mas apesar disso ou sim até porque ou sim desde que em vez de dizerem não ponto final experimentem dizer não mas é possível que ou não neste momento ou não mas só porque ou não a menos que valorizar ideias não é fácil mas é certo que os nossos desejos não se contentam em serem só de validação nós desejamos também fazemos parte de algo que seja maior do que nós próprios algo que nos surpreenda em cada sessão e que nos inspire numa espiral criativa em que as ideias fluem umas em cima das outras mais do que validação nós desejamos atenção compreensão e interação tudo coisas que são parte essencial daquilo que é um RPG E agora jogadores sonhadores cabe a vocês decidir se vamos ficar por aqui quando nos ligar o microfone enviem as vossas questões ideias ou sugestões para o endereço jogador sonhador arroba gmail.com podem também seguir um passarinho azul chamado jogador sonhador no twitter no facebook e no google plus além disso podem também subscrever o canal youtube.com barra jogador sonhador o meu nome é john carter from mars e até ao próximo episódio desejo-vos bons jogos e bons sonhos jogadores sonhadores 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL